Música 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 Eu entendo o meu próprio agir Música Sinto a graça O que seria De mim Música Não entendo O meu próprio agir Sem tua graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero é Se acabo cometendo Em meu ser Militam Carme e Espírito Em uma guerra E fim da fé A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Mas eu sei O pecado Pois o bem Pois o bem Que eu quero fazer Eu não faço E o mal que eu não faço E o mal que eu não quero é Se acabo cometendo Em meu ser Em meu ser Militam Carme e Espírito Em uma guerra E fim da fé A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no Tocante ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então Liberta-me de mim Eu quero ser A sua dança Se você estiver Aqui Eu sei Eu tento O pecado Então Enche-me de ti Até que não Hoje eu mais posso Pois quando estou na tua Presença o meu Viver é transformado Eu posso E eu posso A ser É livre Pra viver A tua Vontade Onde Conhecer Todo Meu ser Ele se enche De bondade E reina E reina O Espírito Sobre a Eu quero ser Eu quero ser a sua casa Se você Se você estiver Se você estiver Se você estiver aqui Eu sei Eu sei Eu penso O pecado Então Enche-me de ti Até que não Hoje eu mais posso Pois quando estou na tua Presença o meu Viver é transformado Me reina Me reina O Espírito Sobre a família Me reina Me reina O Espírito Sobre a família Dalia Dalia Perra Dalia Esca Hoje ela É Mas Deite Se você De me É Cruzeiro O Os meus dedos Puxo aos pés voltar Todos os planos Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és do ar aqui Vem sobre nós Manda a tua chuva Neste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que é santo O som do céu Vamos ouvir Sofre até o vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Em meus braços Tudo isso eu vou me entregar Os meus dedos Deixo aos pés voltar Todos os planos Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a tua chuva Neste lugar Vou me derramar Vou me derramar E declarar que é santo Deus O som do céu Vamos ouvir Só pra que o vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome O único nome Que salva Vem sobre nós Manda a tua chuva Neste lugar Neste lugar Neste lugar O som do céu Vamos ouvir Vamos ouvir Só pra que o vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Graças O adorado O adorado Deus Mamão Jovem E Diz Amém. 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 Obrigada. Não vou negar quem sou uma máscara em mim Desde quando eu te entreguei meu coração Não vale a pena te negar, troca de viver Se eu me furtivo, pra mim significa viver Nada vai interromper minha oração Babilônia não há vida no meu coração Nem como mais fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se manter minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fortalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou uma máscara em mim Desde quando eu te entreguei meu coração Não vale a pena te negar, troca de viver Se eu me furtivo, pra mim significa viver Nada vai interromper minha oração Nada vai interromper minha oração Dentro da fortalha Dentro da fortalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Nem a morte vai nos separar, Senhor Nem a morte vai nos separar, Senhor Negado O pedido de um perigo O depreto era Que adorasse a imagem que ele fez Quem não adorasse ser criança Dentro da fortalha Dentro da fortalha Dentro de fogo Foi na colônia que aconteceu Mas na verdade é do rei Ele enlouqueceu Mas havia um quarto homem Que um rei se passeava No meio do fogo Mas o povo não queimava O rei reconheceu E não havia um outro Deus Que o adorou Minha identidade é Certo do Senhor Dentro da fortalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Certo do Senhor Dentro da fortalha Dentro da fortalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Tão fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Meu Deus Respira É tudo que você precisa fazer Não posso te perder Dizem que você não vai ficar Respira Respira Eu recebi ordens do general Ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não foi porque foi atingido Que consombrado não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Não diga nada Se não der pra orar Não ora Se não der pra cantar Não canta Se não der pra andar Se arrasta Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E daí de você Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 O exercito precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Eu recebi ordens do general Ele conta com você A gente dá um jeito Mas o que você não vai ficar Eu não tenho dojo de você Não foi porque foi atingido Que consultado não és Eu sei o seu amor Eu vou te ajudar a afirmar os pés Vamos eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não diga nada Só faça respirar Se não dá pra andar Não anda Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exercito precisa de você Sua família precisa de você Sua família precisa de você Aqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 Tu precisa Respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Eu sei que nunca me deixou Tu vens pra acalmar a minha mente Enquanto no meu coração Que eu sou teu Tchururu 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Enquanto no meu coração Enquanto no meu coração Tu que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente Enquanto no meu coração E eu sou teu Tchururu 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 Eu sou teu, sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E lá no meu coração, tu que não és teu E eu sei que todas as noites tu és pra acalmar a minha mente E quando no meu coração, que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E lá no meu coração, que não és teu Ela é espontada Fala no microfone pra gente ouvir o microfone que está Bastante Dá-me só um pouquinho mais do microfone pra ela O palco é tudo seu, fica à vontade Cante como você gosta de cantar Que é assim que a gente faz Vem cantando Vem cantando Amém. 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 Estrela. Amém. 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 Sua luz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL